Horário, bitch eu tenho horário Eu não tô com tempo pra perder mais Eu não tô com tempo pra chorar mais E como é complicado Tentar me moldar nesse mundo quadrado Eu só vejo entre luz, entre céus apagados Foco no tempo que tenho perdido E talvez eu te acho E talvez quando eu passo Pra perceber quando eles choram Pra perceber quando eles olham Desculpa por tudo evitado Tava pensando em você antes de pensar em mim Só que logo percebi que não era vazio Cê nem vestiu minha love que é o só clean Não me preocupa com despesa Manda foda-se junto da presa Lá no fim de outono tem uma luz Eu juro que ela tava estesa Te avistei como perigo Tem mensagem no vestido Precisa ter muito juízo Pra não falar com o juiz Tô votando pelas quatro Tô votando pelas seis Tava lá em Amsterdã Eu não tô com medo Eu nem falo inglês Eu tava lá embaixo Tão som de caldo Meus amigos me escutaram Agora meus amigos escutam Que eu tô dentro do país Tipo Eleva no nível Eleva no nível Ela é bem Watch no kit Ela fala francês Isso é um top que eu não voto pro cês Porque é um top que eu não voto pro cês E cê lembra de tudo Ela é louca de tudo Com a loucura eu tenho um mundo Me equivoquei Cê não era nada que eu pensei Nada que eu pensei Me equivoquei Mal ganhei tudo e já gastei Do que eu peguei Do último mês Eu tô falando Equivoquei Os gringos de olho e nós que eu sei Já me notaram mais de vez Eu tô falando Equivoquei Não deu pra ver porque eu cortei Agora é uma de cada vez Eu tô de evoque Equivoquei Eu me equivoquei Eu me equivoquei Me equivoquei Me equivoquei Eu 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 me equivoquei Obrigado.